Caminhão velho da peste hein mano, negócio feio, 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 mas feio, sabe o que é feio, feio duas vezes, três vezes, um picado por quatro vezes, é feio hein, mas que que é, da sua conta o que é isso, é porque é do seu jeito assim né, de pobre assim né Salve salve rapaziada, vídeo novo se ensina aqui no canal do Vitinho mano, e seguinte rapaziada, se você não deixou o like ainda, já deixa o seu like, se você não se inscreveu, já se inscreve, demorou rapaziada, porque tá começando mais um episódio da nossa série de GTA V Vida Real mano, e é o seguinte rapa, a gente tá começando esse vídeo aqui, comenta aí qual que é o seu sonho meus parceiros, a gente tá fazendo essa semana aí ó, toda desse tema né, quer dizer a semana passada foi toda nesse tema mano, e a gente vai continuar mano, que eu tô gostando demais de ver a interação de vocês, comenta aí se o sonho é ser jogado, jogador de futebol, se é ser youtuber, se é tiktoker, se é mano, qualquer coisa rapaziada, comenta aí, que o primeiro que comentar, eu vou tá fixando aí, vou responder geral, demorou, mas não vale comentar aí primeiro, segundo, essas coisas mano, tem que comentar o negócio certo que eu pedi pra vocês aí, qual que é o seu sonho, demorou, é o seguinte, começando o vídeo aqui meio diferente hoje rapa, tamo aqui nessa loja de roupa mano, porque é o seguinte, sinal de semana aí nós vai pescar ó, nós vai caçar, só que esse vídeo vai sair no meio da semana pra vocês, beleza, mas sinal de semana aqui que eu tô gravando, a gente vai aí dar uma caçada aí nos bichos na floresta, nós tava vendo aqui ó, nós não né, tava vendo aqui as roupas, e o Rick ficou encarregado de ver as armas aqui ó, que nós ia arrumar mano, vamos ver se o bicho não tá aqui, ô Rick Nelson, olha o cabelo desse cara rapa, parceiro, você vai me vender o bagulho, você não vai mano, eu quero comprar mano, não, calma aí mano, calma aí mano, eu vou vender sim, eu vou vender sim, eu vou vender sim, eu vou esperar você aqui fora aí, peraí, pra que você resolver aí, eu vou falar pra você, você encosta aí, ó, se liga na Mercedes que nós tá rapaziada, o Rick pegou com o tio dele aí, sei lá mano, pegamos com o tio dele aí, pra nós tá vindo, e nós vai ter que tacar a marcha agora pra cidade, que tá meio longe hein mano, e é o seguinte rapaziada, acompanha o videozão aí, porque hoje eu vou pegar o caminhão, ixi Maria, vou pegar o caminhão e vou tá indo ver o valor da suspensão, pra baixar mais a frente dele ainda, tá ligado rapa? Ô Rick, calma aí, entra aí, entra aí, vocês pediram pra eu tá rebaixando mais, olha isso aí rapaziada, o cara tá parecendo um... Para aqui na frente aqui, aqui na conversa aqui mano, o que que você fez filho? Vai para aqui, para aqui, meu Deus mano, ô, o cara me deu um soco na minha garganta ali, irmão do céu, minha voz chegou a entrar pra dentro, minha voz, chega a engolir o caroço, rapaz, chega a engolir tudo ali mano, o cara me deu um tiro mano, sai correndo, deixa eu ver se não acertou nada em mim mano, vê se... Vai que alguém chama o Ibama aí, pra me prender, é, tá fazendo piadinha né? Da hora, já fala pro seu... Nossa mano, que coisa feia que você tá, Rick, olha ele atrás do cabelo, mano, olha isso rapaziada, o que que vocês acharam desse cabelo desse cara rapa, olha isso mano, parece que ele pegou um monte de estopa de polir o carro e jogou na cabeça rapa, olha aí, coisa feia, mas é isso rapa mano, vamos tacar a marcha pra cidade lá, depois vou ter que voltar pro interior, e o Rick nem é só me acompanhar nessa hein, pode? Não vou? Separar o dia aí, que hoje não vai rodar de caminhão, meu parceiro, não é isso rapaziada, vamos tacar a marcha aí, e mais tarde eu volto aí com vocês, a hora que a gente estiver indo pro interior, ver o valor da suspensão, demorou? É nóis, até daqui a pouco mano. Aí rapaziada, tamo quase chegando em casa já, pra gente tá pegando o caminhão, e tá partindo lá pro interior, demorou? Decidi voltar a gravar pra vocês aqui, o que que foi mano? Demorou? É que eu ia falar outra coisa, me confundi todinho, tá achando que céu bra é o corno né, céu bra é o corno, ai 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 poxa, meu deus do céu, eu vi até uma escada cheia de luz, nuvem, e um fundo azul já rapa do céu, olha esse cara é louco mano, meu deus do céu rapaziada. E o seném precisa morar aqui perto, vou né, você acha que eu vou tirar o caminhão com? Pera aí, deixa eu tirar lá e você estacionar ali dentro, pera aí, você sai da frente aí, pega a chave aqui rapa, caminhão, vai ter que o bagulho tenha alarme rapa, ó, que não meus parceiros, vamos tacar a marcha, carroceria já já tá pronta hein rapa, vai mandar o bagulho pra pintura, sai do meio, vamos pegar a contramão aqui mesmo rapa. Passa por cima, olha lá o bagulhão, ele que já estacionou ali, vai jogar lá dentro de casa, vamos parar aqui que não vai partir agora hein rapa, bora. Ninguém rouba não né, não, não, tá suado, só tirar a chave dela, e vambora. Já tirei já. Ninguém rouba coisa véia não, beleza? Tá zoando. Ah, tem o fiofó. Ai rapa, vou pegar na contramão aqui mesmo, que eu sou louco, sou bem doido. Oxe, tá fazendo, ô ô ô, tá fazendo drift aí mano. É que o caminhão ele tá meio leve né, tá sem carroceria, sem nada. Sem nada né, literalmente. Sem nada, nada. Tem que passar até no posto ali mano, mais tarde um pouquinho, chegando lá na entrada do interior lá tem um posto. Ah, pra quê? Pra abastecer mano? Ah tá. Pra tirar foto de certo. Beleza, vai abastecer né. Se não o bagulho não roda, tá ligado né, sem combustível, sem tanque não roda. Mas não é elétrico mano, coloca na tomada pô. Isso aqui é véio né, ainda não tem eletricidade. Igual aqueles, aquelas i8 lá da BMW lá. E rapaziada, é o seguinte mano, tá chegando a hora aí de você escolher a cor do caminhão, demorou? Se você quiser já comentar nesse vídeo aí qual a cor que você prefere, vermelho, azul, laranja, alguma cor aí. Comenta aí mano, que não vai tá mandando pintar esse caminhão logo logo. O bagulho eu vou gastar 500 mil só pra pintar o caminhão. Mano, vamos acelerar. Não, não, nada não. Pode falar. Eu vou falar uma besteirinha aqui, mas pode falar aí, pode falar aí. É, falando besteira né, da hora. Mas aí rapaziada, vamos acelerar aqui mano. Que o bagulho, a caminhada é longa, demorou meus parceiros. Na hora que eu estiver chegando no poço lá da entrada, eu volto aí com vocês mano. Aí rapaziada mano, tamo quase chegando aqui no poço, já que eu falei pra vocês. Tamo longe de casa hein meus parceiros. Mas esse lugar aqui é o único que tá fazendo no momento, suspensão do caminhão mano. Que eu quero baixar mais essa frente aqui, vamos ver se eu consigo né. Fazer aquele orçamentinho de lei rapa. E daquele naipe mano. Bater as reformas nesse caminhão aí, logo logo o bichão tá pronto mano. Tô arrumando as parcerias aí também rapa. Dos bagulho do caminhão. Ver se a gente consegue a roda, aí os pneus na parceria. Daquele jeito. Dá uma atenção no chassi do bagulho rapa, ali atrás. Tudo sol ferrugem mano. Tem que dar um traço também. E aí, cê tá curtindo aí aqui a boleia? Ô mano, boleia não né, porque eu não tô dirigindo então. Vida boa na boleia rapa. Isso é louco, não é faz o quê? Uns 45 minutos já que nós saímos né, de casa. Rapaz, faz umas 3 horas já mano. Ah, que cê. Caminhão lerdo aqui. Olha o cara desmerecendo mano. Tô zoando, tô zoando, tô zoando. Tá ó. Ó, vou falar pra você, eu sou amigo lá né, do Bruno Garcia lá. Se você quiser eu faço contato dele pra você. Beleza, sim ó. Beleza? Eu vou querer sim, beleza? Não, beleza então. Tá logo eu vou poupar nas vagas mano, vou ter que jogar esse caminhão aqui ó. Não bate não, não bate não, não bate não e vou com ele não mano. Jogar aqui. Cê vai querer um refri, alguma coisa aí? Pode ficar aqui dentro aqui. Eu vou lá buscar pra nós. Oxi, me tiraram do caminhão mano. Cê vai querer algum refri, algum bagulho aí? Vou pegar lá. Ah, fantaúva mano. Demorou, vou pegar lá. Depois qualquer coisa você sabe dirigir, não sabe né? Ai, sei, sei não, sei não. Ah, pode pá, achei que cê sabia qualquer coisa e depois cê me chama que eu vou... Deixa eu dar uma olhada nessas bombas aqui rápido. Do bagulho. Ah, tá suave, só esperar os caras atirarem ali. Do bagulho, eu vou pegar um refrizinho pra nós aqui daquele jeito. Não, moleque. Opa, você que falou comigo? É, fui eu. Pode falar. Vou falar pro cê, peraí, deixa eu olhar aqui. Jogar meu lojo fora aqui. Pode falar bem rápido aí, vem com pressa. Tá com pressa? Ah, o que cê quer? Vê aquele caminhão ali, de quem é? É meu, Brie? Seu? É. Meu pai me deu. Seu pai te deu. Seu pai não tem bom gosto, não, né? Porque o bagulho tá... Tá... Não tá dos mais novos, né? Mas também... Não, não, peraí. E aquilo ali tá novo? Não, eu falei que não tá dos mais novos, né? Mas dá pra ficar bom, ué. Tô reformando ele. Tô reformando, acho melhor você jogar fora aqui o caminhão ali, não acha não? É, por quê? Vai ver a sua informação. Caminhão velho da festa, hein, mano? Negócio feio, 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 mas feio. Sabe o que é feio? Feio duas vezes, três vezes, um picado por quatro vezes. É feio, hein? E o que ganha da sua conta é o que é isso? É, porque é seu jeito, assim, né? De pobre, assim, né? Tô, tipo... Não é de graça, assim, comigo? É, é. Já tô te desmotivando, é preciso se desfazer logo daquele negócio ali. Isso aí, ó. Isso aí não te agrega nada. Isso é o quê? Isso é patrão, é? Alguma coisa? Tá vendo aquele carro vermelho ali, ó? Hã? Aquilo ali que é carro, não aquela porcaria de caminhão ali. Aquilo ali não é caminhão, não. Aquilo ali é lata velha. E eu chego lá também, meu parceiro. Eu tenho 16 anos só. Ah, você não chega, não. Ixi, 16 anos? 16 anos já era dono de duas lavouras, já. 16 anos já tem um caminhão, já. Carro, moto. É tudo roubado, é atrasado. É, aí, ó. O cara tá querendo desmerecer meu bagulho aí, mano. Só porque é, velho. Não, eu não tô querendo. Eu tô desmerecendo. Vindo aqui só. Desmereceu meu caminhão, velho. Demorou. Oxe, aí, gordão. Ô, não, você não concorda comigo, não, menino? Quer aquilo ali é um porcaria? Claro que não, pô. Claro que tá velho, mas e daí? Vamos lá. O que você tem? Só porque você tem uma bomba vermelha dessa daí, o cara tá se achando. Como é que é, menino? Como é que é que você falou aí no meu carro? Essa bomba vermelha aí. Vamos ver. Duas portas ainda? Ah, aí sim. Ah, mas essa duas portas tem que comprar quatro caminhões. Você é tão patrão mesmo que não conseguiu comprar nem a quatro portas, que é mais cara. A duas portas compra dois, três caminhões. Só falta caber o CD também. Aí, ó. Maluco folgado. Aqui cabe o merda, hein? Tá louco, gordinho. 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 Aqui, ó. O que ela faz aqui, ó. Vai ficar ameaçando. Cuidado aí. Eu não vou... Você é folgado, hein, tio. Toma aí esse prejuízo aí no vitro já também. Maluco folgado, rapó. Nossa, bateu. Tá louco, gordinho. Ô, ô, ô. O cara escroto, tio. Ô, eu não fiz nada. Tava indo ali comprar o refri, tá ligado? Suave. O cara me chamou e começou a falar um monte de merda no meu caminhão. O bagulho tá velho, né, mano? Eu tô ligado que tá velho. Mas eu vou arrumar, tá ligado? Eu vi que você tava demorando ali. Eu fui lá ver, mano. O que que tava acontecendo, né? Maluco folgado, tio. Aí, rapaziada. O que que vocês acham desse cara aí, mano? Vamos ver. Se vocês quiserem, né, pode tentar ir atrás desse cara. Vamos ver aí, mano. Porque o bagulho tá ligado. Tá velho, mano. Mas a gente não precisa começar de lá de cima também, não, né? A gente começa aqui de baixo. Vai subindo aí, ó. Olha lá, Vitinho. O cara lá voltando. Cadê? Lá do outro lado, lá. Lá do outro lado, lá. Ah, tá atacando o macho. Ó, que louco, mano. Mostrando o dedo ainda, rapa. Nossa, o bagulho até desanima. Vou jogar o caminhão na bomba ali pra abastecer, mano. Pega o refri pra nós lá. Vou buscar uns bagulho ali, mano. Demorou. Pega lá. Aí, rapa, mano. O bagulho até deu uma desanimada. Mas é isso. Vou tacar a macha, meus parceiros. Tacar a macha pra... Eita, porta. Esqueci de fechar. Tacar a macha ali, abastecer. Depois vamos lá ver qual que é o valor aí pra nós estar abaixando na frente desse caminhão. Pra nós deixar zero, né, rapa? O cara aí desmereceu nós, mas tá suave, mano. É nóis, rapaziada. Mano, passa no canal da rapaziada que tem na descrição. Valeu. Tamo junto. Até o próximo vídeozão. E eu fui! E eu fui!